Fala galerinha, beleza? Eu sou o Diogo da Detec Performance e vou mostrar um pouquinho aqui dos serviços que nós temos aqui dentro da oficina. Temos aqui MT-03 o proprietário comprou uma moto recente, trouxe aqui pra gente realizar um serviço na suspensão dianteira dela que estava vazando e um remap. Vamos lá, vamos que vamos! Ninja 400 essa aqui veio trocar o escape, vamos colocar o escape full essa aqui já é da casa, já faz revisão com a gente faz remap para o monstro e além de trocar o escape que estamos colocando no sistema full nós vamos também fazer um serviço de embreagem nessa moto aqui essa moto está patinando, é meio que crônico dessas motos aqui lá Ninja 300 essa aqui deu dor de cabeça essa moto aqui está com um problema quando ela aquece depois que ela aquece muito ela começa a morrer mas só que é muito intermitente às vezes ela morre, às vezes ela não morre e ela tem que estar bem quente passamos Scania, não tinha nenhum código de erro os parâmetros no Scania, fazendo a rodagem no dinamômetro, não apresentou nenhum tipo de anomalia todos os parâmetros dentro do meu esperado, dentro do normal e... enfim, provavelmente o problema dessa aqui é cabeçote a gente tinha desconfiança de alguns sensores, de alguns atuadores eu estava desconfiado dos sensores de temperatura do ar e... enfim, não é a moto não tem problema elétrico e eletrônico e é mecânico, cabeçote só que é que entrou segunda-feira para cá a gente está com essa drive Daytona 675 aqui de pista ela está com problema no câmbio e tem... alguma outra coisa a gente está colocando bomba de combustível e... o que mais? ah sim, o proprietário parece que comprou ela agora recente ele não quer ficar usando ela no cavalete ele vai pedir para a gente colocar algum tipo de descanso aí na motota beleza? e a gente está também aqui com essa cabeça essa BMW S1RR proprietário... moto bem nova, tá? por sinal, o proprietário deixou a moto tombar e... a moto acabou por... amassar... o tubo... dourado da suspensão é... amassou, danificou o retentor a gente já... já fez o reparo até no tubo deixa eu mostrar para vocês aqui redondinho, está vendo? estava amassado esse tubo aqui tinha virado um B vocês imaginam o formato da letra B tinha virado um B vou mostrar para vocês aqui o retentor que saiu dele caríssimo aquele tubo ali o proprietário cortou e ficou de cabelo em perto olha o retentor que saiu dali uma quedinha que ele deu na moto parada, né? amassou o tubo... dourado e a gente já... já fez o desempenho já comecei a fazer a remontagem ali estava aguardando chegar o óleo da suspensão que é o óleo 100% sintético e é isso aí vamos que vamos